E aí, já acordou de madrugada, querendo estudar violino, com muita vontade de tocar violino, porém, estava sem surdina? Ou não podia fazer nenhum barulhinho porque passou do horário? Então assista esse vídeo até o final que eu vou ensinar você exercícios para você estudar sem nenhum ruído. Eu sou o professor Cássio, do Instituto Dacia de Música. E se você gostou do tema, do vídeo, do assunto, então já curta esse vídeo aqui embaixo, tá bom? Assim a gente vai ficar muito mais, né, sabe, né, motivado aí para fazer mais exercícios com você. Então o primeiro exercício é um exercício de tensão e relaxamento. Então você pode usar qualquer coisa macia para fazer esse exercício. Nada muito duro demais. E a intenção do exercício é trabalhar, então, um pouco de tensão e relaxamento da sua mão. Ou se você colocar o fio na porta. Peguei aqui uma almofada e aí eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou apertar e soltar. Dessa forma. Se a sua almofada for um pouquinho dura demais, não precisa ter o final, só em cima. Só pressionando um pouco e soltando. Dessa forma, você faz com todos os dedos. E fazendo sempre na ponta do dedo. Onde a gente usa a corda, certo? E sempre relaxando o polegar. E tem gente aí que pega o violino e quase arrebenta o braço do violino. Calma, nada no violino é força. E sim, mais dinheiro. Continuando com a mesma ideia do exercício, a gente vai fazer agora colocando os dedos na corda mesmo. Dessa forma, a gente vai colocar o primeiro dedo. E vai fazer novamente essa pressão e relaxamento. Você vai apertar e soltar. E lembrando que não é muita força. Não, é baixando a corda e sentindo o dedo lá embaixo no espelho. Pronto. Segundo dedo, mesma coisa. Terceiro. E quarto. Dessa forma, ninguém vai ouvir, né pessoal? Então, façam à vontade. A ideia desse exercício é você aprender a dosar essa pressão. Não tão tenso e descobrindo esse ponto mais relaxado do seu dedo. O próximo exercício serão os exercícios de arco. De antebraço de arco. A gente não vai aumentar braço e nem mão. Apenas o antebraço ou o bloco ou a mão. Não é de mão. Não é isso aqui, ó. É de antebraço. Olha o meu antebraço movimentando, ó. Então, é como se você estivesse olhando as horas. Esse movimento aqui, ó. Certo? E também abrindo uma porta, por exemplo. A gente vai lá na Sol e vai lá pra corda ali mexendo apenas o antebraço. Próximo, a gente vai colocar o arco na corda e tirar fazendo o mesmo movimento. Dessa forma. A gente vai encostar na Sol e vai fazer esse movimento. Vai girar sem mexer o braço, apenas o antebraço e mão, ó. Como um bloco. Eu vou deixar aqui embaixo uma playlist só sobre arco. Como segurar o arco, como tirar o consumo do arco. Então, acompanha aqui embaixo. Se você tem dúvida sobre arco, aproveite agora pra você girar. O próximo exercício, a gente vai usar uma liga. A gente vai colocar ele entre os dedos da mão esquerda. Então, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai colocar ele no indicador. A gente vai girar, colocar no segundo, vai girar, colocar no terceiro, girar, colocar no quarto. E agora, a gente vai tocar o primeiro exercício do tirade. Pode tocar todos os exercícios. Mas a gente vai tocar só o primeiro agora. Então, acompanha aqui embaixo o exercício. Esse exercício vai provocar o fortalecimento da sua mão. Porque ela vai encolher e vai obrigar você a abrir a sua mão. Isso é muito bom pra fortalecer ela. Não vai ficar assim. Porque ele força um pouco os dedos. Isso sempre relaxado, não fazendo muita força. Então, muito cuidado com esses exercícios, que eles são exercícios que trabalham com muita força, muita tensão. Sempre com a mão super relaxada. Estudem aí cinco minutos cada exercício pra você não forçar demais o seu forno. No próximo exercício, a gente vai trabalhar o relaxamento da mão do arco. Então, você vai colocar a sua mão aqui no pulso. E você vai fazer esse movimento. Você vai encolher a mão e esticar os dedos. Encolher a mão e esticar os dedos. Dessa forma. Então, você vai trabalhar o relaxamento dos seus dedos. O próximo exercício, a gente vai trabalhar com a palma da mão. A gente vai trabalhar o relaxamento do polegar agora. A gente vai soltar o polegar. A gente vai colocar mais ou menos nessa altura. E vai soltar o polegar. Ó. Até encostar. Aí, a gente vai voltar com a mão na posição inicial. Novamente, você vem. Sobe a mão novamente. Solta o polegar. Encostou. Volta com a mão. Então, é um exercício de relaxamento do polegar. Você precisa organizar esses estudos. Quanto mais organizado é o seu dia ou o seu tempo de estudo, mais rendimento você terá. Então, aqui embaixo, vai ter um link do Planner para você ter acesso a organizar os seus estudos. O próximo exercício, a gente vai trabalhar o relaxamento do polegar. Movimentar o polegar para trás e para frente. Dessa forma. Esse movimento, a gente usa muito no violino. Pessoal, esquecemos de fazer o final do vídeo. Até tu com outra roupa. Já é um outro dia. Nós estávamos editando o vídeo. E a gente viu que não tinha final. Porque a gente regravou o início. Acabou esquecendo o final. Então, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu!